Certa vez havia um homem que o serviço dele era cuidar de ovelhas. Ele trabalhava cuidando de ovelhas para um homem muito rico, um fazendeiro muito rico. E o salário dele era ovelhas. Aí ele fez um combinado com o patrão dele, que quando houvesse uma ovelha malhada, salpicada ou listrada, esse seria o salário dele. E aí ele começou, esse homem foi abençoado por Deus que as ovelhas que nasciam eram todas salpicadas, listradas e malhadas. Mas depois que o patrão dele começou a ver que ele estava enriquecendo, o patrão dele mudou o salário dele. Mudou o salário dele diversas vezes, diversas vezes. Mesmo assim ele, abençoado por Deus, ganhava mais. Eu, eu, Valdomiro Tarcísio, do canal Dragão Verde Amarelo. Se o meu horário de trabalho for alterado, eu vou ganhar a mesma coisa. Se o meu local de trabalho for alterado, eu vou ganhar a mesma coisa. A gente ganha, a gente é feliz com o que tem. Seja aqui no Campo de Santana, seja no Hauer, seja de manhã, seja de tarde, seja de madrugada. Eu sou feliz e eu ganho bem. Estou muito satisfeito, muito satisfeito com isso. Valeu?